É, eu brinquei com o teu sentimento É, fiz tudo errado, só agora eu sei É, pensei que fosse coisa de momento Você foi embora, eu me enganei É, a solidão agora me incomoda É, só dei valor depois que eu te perdi É, pensei que fosse da boca pra fora Me dei mal, hoje eu vi É, pensei que comigo nunca aconteceria Eu fui o idiota agir com covardia Troquei quem mais amava por um gole a mais É, eu sei não mereci o amor que me provou Eu sei que é muito tarde e mesmo assim eu vou Pedir mais uma chance pra provar o meu amor Meu amor Meu amor É, a solidão agora me incomoda É, só dei valor depois que eu te perdi É, pensei que fosse da boca pra fora Me dei mal, hoje eu vi É, pensei que fosse da boca pra fora É, pensei que comigo nunca aconteceria Eu fui o idiota agir com covardia Troquei quem mais amava por um gole a mais É, eu sei não mereci o amor que me provou Eu sei que é muito tarde e mesmo assim eu vou Pedir mais uma chance pra provar o meu amor Meu amor É, pensei que comigo nunca aconteceria É, pensei que comigo nunca aconteceria Eu fui o idiota agir com covardia Troquei quem mais amava por um gole a mais É, eu sei não mereci o amor que me provou Eu sei que é muito tarde e mesmo assim eu vou Pedir mais uma chance pra provar o meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto